Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos reagir a Felicia Rock, além da voltou o Chihas, Naruto, participação Yuri, Takeru, Bazaara, Raid, TK e Nigel, produção 80 Under. Voltou hein galera, então vamos ver como ficou. Play! Hey Rockers, agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as contas bombas digitais. Do link na descrição. Último som deles. Só gente talentosa de ter um presente. Calma aí, senão tá bom hein. Que voz. Mas emoções no conflito sem fim. Artes ideais que iam as ações que executamos com o olhar para mim. O primeiro filho dos sábios e os caminhos. O primeiro dia que eu dou por essa tela. O primeiro dia que eu dou por essa tela. Criou um níjutsu e uma nova era. Os que vinham das sombras. Entende o valor que há no meu poder. Um sharinganço, essa perspectiva que somente meus olhos podiam compreender. Mesmo eu sendo mais capaz. Foi meu irmão que sucedeu meu pai. Que rejeitou meu ideal. De que só com a força se alcança a paz. Com ódio eu não vou descansar. Passa diante a minha luz. Vou retornar pra derrotar a Shura. E trazer ao mundo a minha verdade. Tempos difíceis cria um homem. A morte tipo Deus. Invisíveis vence até mesmo a morte tipo eu. Hele é o suficiente deh. Vem para o céu, vocês vão olhar. Minha força irão provar. Então vocês vão se perguntar, E eu vou se perguntar, Vem para o Namão. E depois tem quando eu estou sem eu não vou derrotar. E meus céus vão paralisar. Sabe o que podem só pedir essa. Um estranho ou sente pode escolher. Mas alguém me disse que isso é inkjus. Parou o meteor, mas só quero ver o que vão fazer. Só quero ver o que vão fazer. Se eu não entregar o meu lado, a minha vida pode dar um pouco de volta. Madara, eu sucedi e aceitei sua missão O plano, olhos da lua, trará fim a todo conflito É o mundo perfeito, não te socorri, homem infinito Se me manipula o que for, preciso, e que sua máscara vai ocultar E estarei contigo quando eu pudesse acabar O povo canta, né? O tirra, velho, o clã de tia é mais Nossa história nunca se apaga Dos olhos em chamas você vê Um grande legado de poder Poder Terrepiado, né? A voz dela é muito... Imponente Ela é muito bonita A voz dela é muito bonita A voz dela é muito bonita Quando eu escolho a luz da manhã Perseguido, eu fui, queria o meu poder Mais acima da minha vida, escolha a vila, proteger Mesmo seu morrer, não te quero ser Tudo te enquerque Não trai por mim Tudo tem um fim Tudo tem um fim Quando o rabia-cura está em suas mãos O chinopi que luta pela paz O chinopi que luta pela paz A maldição do ódio vem do Sharingan Mas se os olhos não enxergam mais Pra esse chara que errar Eu mato todo meu clã Eu sou a liberada ganjura Viva nesse mundo de sonhos O ninja renegado sou eu Como se eu Chegou Enig, vai chegar que tava junto, tá ligado? Eu nunca mais diga isso na minha frente, nunca mais diga que o meu ódio não é o suficiente, eu vim pra quebrar este ciclo de ódio, carrego em minha vantagem do fogo, este clã viveu um sombrio episódio, mas pela pastre de um caminho novo, corrugurei o meu conflito, e pude construir uma identidade. Com o propósito eu me dedico, pra conquistar o meu sonho de ser o teu, o Tia, somos o clã mais cemido dessa vila, nossa história está marcada, com ódio que vem nos tornecer, e faz nossa força, o Tia, somos o clã mais cemido dessa vila, nossa história nunca cemido. Se apaga, dos olhos em chamas, você vê um grande legado de poder. Tenente né, a sua força, o Cia,u moeda e a sua força, o Tia, somos o clã mais cemido dessa vila, nossa história nunca cemida. Com o seu clã mais cemido, na sua força, o Cia,u rama e a sua força, o Tia,u outroО, o Lula, de fogo e assim, e canad orientada. e a galera muito bom velho que são maravilhoso o tio né não tinha nem como ser diferente cara muito brabo felícia acho que o projeto de união z né projeto muito incrível velho o naruto né podia ser diferente então é isso galera absurdo cara esperava a qualidade sempre presente né muito bom é que só voz incrível também que então espero ter gostado dos que inscreva no canal xalec compartilhar por favor e até a próxima tchau